Tem hora Será que o coração Aperta um bocadinho Eu me lembro daqueles óhinhos Eu sei que eu gosto dela E fico Esperando ela me olhar Ah, esperando ela me olhar Ah, esperando ela me olhar Eu tava quieto no meu cantinho Ela chegou, cê quer saber meu nome? Meu nome é Alegria E agora eu só quero é dançar Ah, e eu esperando ela girar Ah, e eu esperando ela girar Tem hora que eu fico Sozinho com saudade Da minha alegria Eu sei que eu gosto dela E fico Esperando ela voltar Alegria Esperando ela voltar Alegria Ei, a alegria não vai embora Não vai agora que é hora Cai na roda e vem dançar Ei, a alegria não vai embora Não vai agora que é hora Cai na roda e vem cantar Ei, a alegria não vai embora Não vai agora que é hora Até a roda e vem dançar Até a roda e vem dançar Até a roda e vem dançar Agora que é a hora, abre a roda e vem dançar E a alegria não vai embora, não Agora que é a hora, abre a roda e vem dançar E a alegria não vai embora, não Agora que é a hora E a hora, abre a roda e vem dançar E aí